Na recepção ao Sporting da Horta, o Futebol Clube do Porto estreou Thomas Bauer, guarda-redes austríaco, que é o mais recente reforço, jogou todo o encontro e fez algumas boas defesas. Laurentino, Areia e Branquinho ficaram de fora até porque sábado há encontro europeu com o Minsk. E neste jogo que já se sabia que o Futebol Clube do Porto era super favorito, os dragões começaram a resolvê-lo cedo. O Horta apenas aguentou os primeiros minutos e depois a vantagem ainda na primeira parte ficou nos 12 golos de diferença. Uma primeira metade que se destacou Daimaru Salina. O pivô fez 4 golos nos primeiros 30 minutos. Ao intervalo, o Futebol Clube do Porto venceu o Horta por 22 a 10 e a história na segunda parte foi muito parecida. Com o Magnus Andersen a aproveitar para dar minutos a toda a gente, frente a uma formação açoriana que não conseguiu aguentar o ritmo de jogo, mas mesmo assim, Pavel Hernandes foi um dos melhores marcadores com 6 golos. Os mesmos de Miguel Martins, que depois de marcar 3 na primeira parte, marcou mais 3 na segunda e foi o homem com mais golos dos dragões. Vitória, mais que tranquila para o Futebol Clube do Porto por 36 a 20 sobre o Sporting da Horta e agora é hora de ir até à Biela Rússia de frontar o Minsk na segunda mão da segunda ronda de qualificação da Taça EHF, em que os portistas levam 5 golos de vantagem depois de terem vencido a primeira mão no Dragon Caixa por 34 a 29.